Não completar a realização de todas as etapas do exame de direção. Isso é uma falta eliminatória. Seria o candidato desistir do exame? Você. Quer saber um pouco mais sobre isso? Então, ó, vem com a gente. Fala, galera bonita do canal Leg Trans. Fala, galerinha. Ronaldo e Fabi com mais um super vídeo dessa série trazendo todas as faltas de exame pra você. Nós estamos na parte das faltas eliminatórias. Esse é o sexto vídeo, falando aí da sexta falta, que é esse não completar todas as etapas do exame, né, Fabi? E o que seria isso? A Fabi até questionou. Seria desistir do exame? Essa é uma das hipóteses, né? Pensa, o candidato fechou ali a porta, não quero mais. Abriu, né? Abriu a porta, virou pro examinador, só não quero mais fazer exame. E já abandono o carro ali no meio da rua. Mas tem muito mais coisa. Não é só isso, não. Bora lá, então, mostrar, Fabi? Vamos sim. No vídeo passado, eu e Fabi já havíamos falado sobre a comparação de procedimentos de cada Detran, de cada estado, né? Porque o Brasil tem 27 unidades federativas, incluído com o Distrito Federal. Pouquinho de divergência entre eles, né? Cada uma tem um Detran, e cada Detran tem entendido e avaliado de uma maneira. Eu sei que a regra é uma só, que é o Conselho Nacional de Trânsito, que estabelece, pra exame, né? Mas os Detran acabam desviando um pouquinho o entendimento pra aqui ou pra ali. E sobre esse não completar a realização de todas as etapas do exame, nós até abordamos aqui na abertura do vídeo sobre o candidato desistiu do exame, não completou o exame. Pode ser, é uma hipótese, né? Desistiu, parou no meio do percurso, nervoso, com raiva, sei lá o quê. Passou mal. Estado emocional. Abriu a porta, não tem condições mais de fazer o exame, e saiu. Isso acontece, tá? Tem aluno que sai, bate a porta, deixa o... Sai xingando o examinador. Examinador lá via navios. Pois é. Então pode ser essa a hipótese. Mas tem outras também, por exemplo, se o aluno passar mal durante o exame, passou mal, ele não vai conseguir completar o exame. Vai remarcar o exame dele? Não. Ele vai ser eliminado, pelo menos a orientação que tem aqui no Detran do Rio de Janeiro, se não me engano. É, eu não concordo com isso não, coitado. Ele tá passando mal, por que que não dá ausente pra ele poder fazer logo na semana seguinte? Pois é, mas é uma orientação. Eu até anotei aqui qual Detran que exige tal aí, mas até pra gente não ficar muito preso a isso, não vou ficar lendo aqui não. Porque eu pesquisei nos manuais de exames dos Detrans do Brasil afora. Então essa situação atípica aí, que é o cara passar mal, o estado emocional dele não favorecer, ficou tão nervoso que ele não tem condições de dominar o veículo. Vai ser anotado falta eliminatória, ele vai perder o exame dele. No Detran de Minas Gerais, ele considera como falta eliminatória, essa não completar a realização de todas as etapas, quando você deixa de executar um comando pedido pelo examinador, por exemplo, uma manobra. Faz um controle de embreagem aqui, Fabi. O controle de embreagem é parar o carro na ladeira sem usar o freio. Olha lá, a Fabi não pisou no freio, ela controlou o carro. Pode pisar no freio agora. Imagina que na hora dela fazer isso aqui, ela deixou o carro apagar o motor. Perdeu o ponto ali, o carro, buf, apagou o motor. Esse apagar o motor, quanto a falta, é média. Média, dois pontos. Interrompeu o funcionamento do motor sem justa razão. Está eliminado? Não. Pode tentar de novo, né? Tem margem aí, pode perder até três pontos, né, Fabi? Aí o examinador fala, pode sair, pode sair, Fabi, vai lá. Pode sair de novo? É, pode sair. Pode sair. E logo em seguida, da primeira oportunidade, ele pede de novo, faz a manobra de controle de miragem. Se o aluno não conseguir novamente, vamos supor que dessa segunda vez ele não deixou o carro apagar o motor. Simplesmente não conseguiu, pisou no freio e coisa e tal. Já foram aí duas tentativas e ele não conseguiu. Se o aluno deixar o carro morrer, já era, está eliminado, porque aí são duas faltas médias, né, que é deixar o carro morrer e tchau. Mas vamos supor que ele não deixou o carro morrer, pisou no freio ali, mas não conseguia fazer o controle. O examinador vai assinalar que ele não conseguiu realizar todas as etapas do exame e é uma falta eliminatória, ele perdeu. Aqui em Minas, nos outros DETRANS também, mas aqui em Minas é mais usual, pedir esses controles de embreagem em ladeira. Está tanto subindo quanto descendo. Não sei se no seu DETRAN também cobra. Pode comentar aqui embaixo no vídeo como é que funciona aí para a gente ficar mais à parte de como é que funciona aí no seu DETRAN. Mas tem também a manobra de marcha ré, que aqui em Minas é muito comum, pede o aluno para parar paralelo ao meio fio e vir andando em linha reta, sem deixar o carro esbarrar na calçada e nem distanciar. E às vezes ainda pede para finalizar com o controle de embreagem. Isso é para observar ali a conduta do candidato fazendo a manobra de marcha ré, se ele vai ter o cuidado de olhar tudo que precisa, se ele vai sinalizar adequadamente, se ele vai manter o alinhamento do carro, se ele vai manter o controle do carro, porque se ele pode soltar embreagem todo o carro pular, morrer, sair correndo, sei lá. Então tem essa manobra e se ele não conseguir fazer, também assinala como não conseguiu realizar todas as etapas do exame. Agora tem um ponto que o pessoal tem marcado como falta eliminatória aí que é o mais questionável, que é quando o examinador pede o aluno para virar para um lado e ele vira para o outro, né Fabi? É, eu não concordo, porque às vezes o aluno na hora lá tem duas entradas, ele não assimilou tão bem, eu então sou péssima, gente. Se eu estiver nervosa, então eu não vou saber o que é direita e esquerda. E eu entendo que isso também a pessoa acaba não comprometendo, colocando em risco nada o exame. É, desde que ele não entre na contramão ou de fato não comprometa a segurança, né? Mas apesar disso, é quase que unanimidade, quase todos os DETRANS pedem para assinalar falta eliminatória quando o candidato virar para o lado diferente daquele que o examinador orientou. Eu falei, vira à direita e a Fabi virou à esquerda. Eu vivo fazendo isso com você, hein? Aí o examinador entende assim, ela não realizou todas as etapas do exame e vai assinalar ali falta eliminatória para ela. O DETRANS, deixa eu ver, eu acho que é o DETRANS do Rio, do Sul, do Rio de Janeiro, deixa eu ver qual que é aqui. É o DETRANS do Rio de Janeiro, pede para não fazer isso, olha, vira para a esquerda e a Fabi virou para a direita. Olha lá, Fabi, virou para a direita. Ela confundiu, não é que ela quis desobedecer, ela confundiu. Aqui no DETRANS do Rio fala, no caso do candidato errar o percurso, não será considerada falta, nem falta é, não vai marcar falta nenhuma, eliminatória, falta nenhuma, podendo ele retornar ao percurso desde que sejam observadas as regras de trânsito, pois o mesmo ainda estará sendo avaliado. Então, vamos lá, vira à direita, vira aqui, DETRANS do Rio, falou para não marcar falta nenhuma quando o candidato é arraulado. Já o DETRANS de São Paulo, olha que bacana o DETRANS de São Paulo, ele até colocou assim, o examinador não pode ser considerado agente da autoridade de trânsito. Por quê? Porque existe uma falta grave, falta grave não elimina, ela marca três pontos, mas não elimina, que diz que quando você desobedecer a sinalização ou ordem do agente, aí é falta grave. Aí tem o examinador marcando, quando ele fala assim, vira à direita, o cara vira para a esquerda, o examinador vai marcar, desobedeceu a ordem do agente, mas aí não é o DETRANS de São Paulo oriental, você não é agente de trânsito, você é examinador, então não é essa a falta que tem que ser marcada. Aí os examinadores perguntaram, mas então, qual falta que eu marco? O DETRANS orientou, marca a falta eliminatória, que é não completar todas as etapas do exame. Viu, hein? Aí eu concordo. Vira à direita, você concorda? Não, concordo com o fato dele não, que ele não é agente. Ah, tá, ele não é agente de trânsito. Eu concordo com o fato dele não ser agente. Mas você não concorda que tem que ser marcada a falta eliminatória nesse caso? Não. Seria igual o DETRANS do Rio orientou. Isso. Agora, olha que discrepâncias, que diferenças. O DETRANS do Rio fala para não marcar falta nenhuma quando o aluno errar o percurso, né? Mandou virar para um lado, virou para o outro. Já o DETRANS de São Paulo é enfático, marca a falta eliminatória, considerando que ele não realizou todas as etapas do exame. Malvado esse DETRANS de São Paulo. O DETRANS de Minas Gerais só vai marcar essa falta eliminatória quando o aluno não conseguir realizar aquelas manobras que a gente disse logo no princípio do vídeo, que é o fazer o controle na ladeira. E tem alguma coisa que fala quais são essas manobras que é exigida durante o exame? Porque senão fica aí. O que vai ser cobrado? O que não vai ser, né? Se o exame fala, as etapas do exame, é controle ré e... É só isso. Controle de brilhagem macha ré, porque a baliza é uma manobra à parte, né? Ela não é avaliada no percurso. Então por que o outro fica inventando moda? Não cobra só o que está na planilha lá. É o que eu estou falando. Esse é o objetivo desse vídeo, é mostrar para você que existe diferença. Esse vídeo vale muito, tá vendo? Tanto para alunos, quanto para instrutores, né? Porque tem muito instrutor que acaba ficando vendido nisso aí. Como é que vai funcionar? E o instrutor acaba indo na onda do que o examinador cobra, né? Tanto ele vê o aluno dele ser reprovado, ele já não preocupa nem mais com o que é o certo, o que é o errado, ele já nem questiona mais. Ele faz o que o examinador está pedindo e pronto. Na nossa profissão de instrutor aqui, a gente chegava ao cúmulo de falar, se for o examinador tal, você vai fazer dessa forma. Na mesma banca, se for o outro examinador, você vai fazer dessa forma. Tinha que ensinar desse jeito, porque eles não tinham um consenso entre eles. É isso aí. De qualquer maneira, deu para mostrar aí para vocês o que é essa falta eliminatória de deixar, de realizar todas as etapas do exame. Vocês viram que em Minas, são as manobras que nós falamos. Em outros estados, considera até mesmo um virar para o lado errado, como falta eliminatória. Então, tome cuidado com isso. Se você é igual a Fabiana, que é sob pressão, confunde direita com esquerda, é bom treinar bastante isso. Arranja aí uma setinha, amarra uma fita no braço, no dedo. O relógio ajuda muito. Vira para o lado do relógio, a esquerda. Vira para o lado, não está o relógio. Não pode arrumar isso não, porque tem gente sem detrana, anotando falta eliminatória. E a eliminatória, meu amigo, que você já não acabou. Beleza? Beleza. Não deixe de comentar aqui embaixo, de compartilhar com seus amigos, e deixar aquele like especial, galera. Tchauzinho. Um abraço, até a próxima.